Fiz mais de 400 reais com o aplicativo de hoje e até o momento eu saquei mais de 200. Depois de muitos comentários positivos sobre esse aplicativo que eu vou deixar aparecendo para vocês agora, que vários e vários inscritos aqui do canal estavam conseguindo receber pelo Pix e muito rápido, eu resolvi trazer ele novamente. É um aplicativo gratuito, super funcional e simples, que você vai conseguir dinheiro de várias formas e de forma muito rápida. Então vem comigo se você quer sacar valores altos com o aplicativo de hoje, diretamente na tua conta do Pix e de forma totalmente gratuita. E quer levar um Pix de 10 reais que eu mesma transfiro para a tua conta? Então segue o passo a passo. Primeiro você tem que ser inscrito no canal, tem que deixar like nesse vídeo, assistir esse vídeo completo, compartilhar esse vídeo no WhatsApp com pelo menos uma pessoa. Se você foi a pessoa que seguiu todo o passo a passo e mais comentou, eu respondo 3 comentários seus solicitando seus dados do Pix. E olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. É muito bom ter vocês aqui para mais um vídeo. Se você é novo, nova, está chegando por aqui agora, é o primeiro vídeo que está vendo meu. Seja muito bem-vindo, bem-vinda, não só ao nosso canal, mas à nossa família, Lua Guinelli. Eu já conto com a colaboração de todos vocês para deixar like nesse vídeo. Não te custa nada, é só um clique, mas me ajuda muito no crescimento do canal e para eu continuar com o meu trabalho aqui na internet. E é claro, o principal de tudo, confere se está inscrito no canal, se ainda não estiver inscrito, se inscreve e ativa o sininho das notificações. E agora, sem mais enrolação, vem comigo para o passo a passo do app de hoje. Para estar instalando ele, vocês vão clicar no primeiro link aqui embaixo do comentário fixado. Clicou lá, vai redirecionar vocês para instalarem. E agora, vamos para a tela do meu celular. Vamos lá então, já estamos dentro da interface principal do nosso aplicativo de hoje. Lembrando que esse aplicativo também te dá um dinheiro no cadastro para você fazer mais valores dentro com ele, tá? A gente vai clicar então na opção da minha carteira para eu mostrar para vocês. De bônus, eu tenho R$17, porém, vocês começam, se eu não me engano, com R$2 de bônus para estar jogando e conseguir valores de verdade para estar sacando no Pix. Nessa parte do meio, tem todas as opções de joguinhos, tá pessoal? Para a gente estar batalhando com outras pessoas ou outros grupos e ganhando valores de forma gratuita e real. Lembrando que esse aplicativo tem opções pagas também, porém eu não recomendo. Porque somente com as opções gratuitas a gente consegue se ensacar em poucos minutos e eu vou te provar isso agora. Vamos clicar nessa batalha aqui, ó. São duas espadinhas. E aqui, pessoal, vocês vão observar, olha, os valores que a gente vai ter que investir, tá? A gente já vai começar com um bônus, então sempre se atentem nisso. Se vocês começarem com R$2 de bônus, eu recomendo que vocês comecem com os joguinhos que dão menos e você tem que investir menos, ó. Esse você investe R$0,25, R$0,50, R$1 e assim por diante. Eu vou escolher um aqui para mostrar para vocês. Lembrando que tem uma contagem regressiva também, pessoal. Vocês podem ver aqui, ó. Termina em 4 minutos, 2 minutos, 29 segundos. Quando acabar essa contagem regressiva, aí sim vai ser a parte que a gente vai ver se a gente ganhou ou perdeu a nossa batalha, tá? Eu vou entrar nessa aqui, ó, que é muito parecida com o Subway Surfers, acaba em 2 minutos e o valor de investimento é R$0,25. Eu vou confirmar aqui, então, para entrar nessa batalha. E aqui, pessoal, a gente vai entrar em uma equipe que vai muito dar sorte. A gente pode entrar em uma equipe que está com mais pontuação ou menos pontuação. Você pode esperar a contagem regressiva aqui para ser escolhido de forma aleatória ou clicar na carta. Entrei aqui nessa daqui, vamos ver. Essa aqui, pessoal, por sorte, a gente está com mais pontos, ó. A gente está com 66 mil pontos, enquanto a outra equipe está com 17 mil pontos só. Vamos clicar em jogar agora, que é muito provável que a gente vai conseguir ganhar, porque a gente está com pontuação muito à frente da outra equipe. E esse joguinho é muito parecido com o Subway Surfers, pessoal. Quanto mais a gente ganha, ó, vocês podem ver que está subindo a nossa pontuação. A gente está jogando em equipe, tá? Então, os valores vão ser contabilizados na nossa equipe. A equipe que finalizar o jogo com mais pontos é onde a gente vai estar ganhando. Vamos lá, então. Vou pegar o máximo de pontos que eu conseguir. Esse joguinho, então, são batalhas por equipes, tá, pessoal? A equipe que finalizar o cronômetro lá com mais pontos é a que vai ganhar. E aí Acabou o tempo do jogo, ele avisa a gente aqui. E faltam apenas 14 segundos aqui para ver quem ganhou. E é óbvio que a nossa equipe vai ganhar, porque a pontuação é maior. 99 mil pontos, enquanto a outra fez apenas 44 mil. Prontinho, pessoal, ganhei, ó, 45 centavos. Vocês podem ver que eu investi com 25 centavos para estar jogando e ganhei 45 centavos. Vamos ver se já veio para o nosso saldo. Vou clicar em cima da minha carteira. E já veio, ó, vocês podem ver aqui, ó, que ganhos. Eu já estou com 1,17 de ganhos por batalhas. Então, pessoal, funciona dessa forma. Vai depender um pouquinho da sorte. Às vezes você vai entrar num grupo aqui que está com menos pontuação do que o outro. E vocês têm que correr atrás em um grupo, fazer o máximo de pontos possíveis. Quando acabar a contagem regressiva aqui, ó, o grupo que tiver feito mais pontos vai estar levando o prêmio, tá? E vai funcionar assim, pessoal. Quanto mais você investir, a premiação é maior. Quanto menos a premiação é menor. Mas eu sempre ganhei dinheiro nas premiações menores, porque eu prefiro, eu não gosto de arriscar muito. E é muito fácil de ganhar, pessoal. Não é difícil, vocês podem ver. Vamos testar aí no celular de vocês. Vai ver que não é difícil, tá? Tem o Indique e Ganho também, caso vocês queiram indicar pessoas para o aplicativo e ganhar no cadastro. E tem as opções pagas também aqui, pessoal. Na parte Adicionar, onde vocês depositam dinheiro para estar jogando. Eu não depositei nenhum valor. Tudo que eu fiz aqui foi apenas utilizando o bônus. Se vocês quiserem depositar para ganhar mais dinheiro, é por conta e risco de vocês. Agora, para sacar, a gente clica na nossa carteira. Temos as opções aqui, pessoal, não jogado. São opções que a gente ganha apenas de bônus. Temos o bônus que a gente vai conseguindo também, ou indicando pessoas para o aplicativo, ou que você ganha no cadastro. E o que a gente saca, de fato, é essa parte aqui, ó, de ganhos. A gente clica aqui em Sacar. E aqui você vai vincular os seus dados do Pix, tá, pessoal? E a gente pode sacar até 600 reais, tá? Eu poderia sacar aqui o valor que eu quisesse, mas eu não vou fazer o saque porque eu já trouxe várias provas de pagamento aqui no canal. Já recebi mais de 200 reais com esse aplicativo. Então, o nosso aplicativo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se chegou até o final, comenta aqui embaixo, chega até o final, porque eu adoro ver as pessoas que conseguem chegar até o final dos meus vídeos. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.